Se liga nas ideias. É só o abraço, só. É o abraço. Abraço. Mano, o cachorro tá... Cachorro! Mano... Abraço. Ai! Mano, eu só quero beber! Nino, Nino, Nino. Papai, Nino, papai. Pega, cachorro! Papai, Nino, papai. Pega, cachorro! Pega, cachorro! Ai, 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 ai! Nossa, o Nino soltou puto. Puto! Nino! Vai comer uma noção dele. Nino, é Nino, é Nino, é Nino. Ai, Miguel. Que Nino, é Nino. Já controlou o bebê. Controlou o cachorro! Pega, Nino! Pega, cachorro! Pega, cachorro! Nino! Não, não é... O Nino, né? Nino, né? Nino, né? Tenté... Eu tentei assustá' Olha o Nino, posso... Ó, papai! Ó lá! Nina. Nino. Nina, aku papai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me trata com desprezo, neguinho. O meu bebezinho lá vai sair, vai me abandonar. Não, nina. Me abandonou. Não me trata com desprezo, neguinho. Não me trata com desprezo. Não me trata com desprezo. Não me trata com desprezo.